Bom, nesse vídeo eu vou te explicar uma frase, ou não uma frase, na verdade uma pergunta que eu usei e que me fez faturar em apenas um dos segmentos aqui do meu negócio, oito vezes mais, em um curtíssimo período de tempo. Olha só. E em vez de só te falar isso, eu vou te provar isso, eu vou te mostrar isso. Antes de falar em detalhes sobre isso, aqui vai ser relacionado a questão de ganhos no YouTube, é o que eu vou te mostrar aqui. Eu sempre reforço, para mim o YouTube é a melhor maneira para quem quer transformar a vida financeira de uma forma extraordinária, eu desconheço uma plataforma tão eficiente quanto o YouTube. Então, vou mostrar para você isso na prática aqui. Antes de mostrar qual que era a situação, eu vou te mostrar aqui no mês de abril, que foi quando eu usei essa frase. Vamos para o resultado aqui, que fica mais fácil de eu te mostrar e de a gente ir conversando. Olha só. Vou compartilhar minha tela aqui com você. Olha só. Então, esse aí é um painel, né? Vou colocar um pouquinho maior aqui. Onde mostra as estatísticas aqui do canal. E você pode ver, ó. Número de visualizações, né? 192 mil. 1.900 inscritos nesse período de tempo. E uma receita aqui de 3.400 e alguma coisa. Só para reforçar, eu sempre gosto de deixar claro o seguinte. Esses ganhos aqui é relacionado à propaganda, né? Essas propagandas que aparecem no início do vídeo e tal. O nosso negócio aqui não é sustentado por isso. Porque não tem como, né? Seria aqui, né? São 5 pessoas, enfim. Mas, vamos atentar a essa receita aqui. Você pode ver aqui, período personalizado de 1 a 30 de abril. Então, foi exatamente nesse período aqui que eu comecei a usar a pergunta que foi a seguinte. Como eu consegui que o meu canal chegasse aos 2 milhões de visualizações em um mês, em tão pouco tempo? Como eu consegui que o meu canal chegasse a 2 milhões de visualizações em tão pouco tempo? 2 milhões de visualizações em um mês, em tão pouco tempo. Então, a primeira coisa é o seguinte. Olha só. Aqui são 192 mil visualizações. Estava um número relativamente baixo, tá? A gente já bateu 1 milhão. Mas o máximo que a gente tinha batido era 1 milhão de visualizações. Aí, vamos ver o que aconteceu. Então, está aqui o mês de abril. Vamos ver aqui o mês de maio. Vamos colocar aqui. 1 do 5. É, aqui eu tenho que aumentar aqui primeiro. Eu não sei se maio vai até 31. Vamos ver aqui. Vai. 31 do 5. Então, já deu uma grande diferença. E a maior diferença foi aqui no mês de junho. Já dá para a gente selecionar direto aqui. Olha só. Já foi para 1 milhão e 700 mil visualizações. Foram quase 25 mil inscritos e quase 29 mil reais. Um pouco mais de 28 mil reais só com anúncios. Então, o que eu quero conversar com você em cima disso? É bom? Eu gosto, pelo menos, de sempre, em vez de só falar assim, é bom mostrar, provar, para você ver que não é conversa fiada. Então, alguns pontos interessantes em cima dessa frase ou dessa frase ou dessa pergunta que foi usada, né? Primeiro, como eu consegui? O como eu consegui é muito... É uma afirmação, né? Quando você faz uma afirmação em formato de pergunta. O como eu consegui é nítido, né? Dá a ideia de que aquilo já é real. Você sabe. Você transforma. Você transforma a sua mente. Consequentemente, seus resultados vêm a partir do que você já acredita ser real. Então, se eu estou perguntando como eu consegui, é uma coisa bem poderosa. Depois, como eu consegui que o meu canal chegasse aos 2 milhões? Aí, um ponto interessante. No mês de abril, quando foi feito isso, tinha lá 192 mil. A gente nunca tinha feito 2 milhões. O máximo era 1 milhão. Então, o que é preciso, muitas vezes? Muitas vezes, é preciso a gente sair da lógica, né? Porque, às vezes, a gente é... Por exemplo, vamos supor que eu já tenha ganhado, por exemplo, 5 mil reais em um mês. Mas, hoje, eu estou ganhando 2. Talvez, para eu falar que eu estou ganhando 10, talvez, fica... Mas, é importante você dar uma forçada. E esses 2 milhões foram uma forçada. Como eu te mostrei ali, a gente não chegou nos 2 milhões nesse período de tempo. Mas, é aquele famoso ditado, né? Mire na Lua, se você errar, acerta as estrelas. É melhor eu ter a intenção de 2 milhões e chegar em 1,700, do que a intenção de 1 milhão e chegar em 1 milhão. Então, o segundo ponto importante é isso. É você ir colocando algumas coisas para expandir na mente mesmo. Então, como eu consegui que chegasse os 2 milhões de visualizações em um mês. E um ponto também que é muito importante. Em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Às vezes, a gente acha que a coisa tem que ser assim, tem que ser muito demorada. Tudo depende da sua crença. Se você acreditar que vai precisar de X tempo, realmente vai precisar. Você viu ali. Foi quase 10 vezes mais um resultado. Isso é crença. Em 2 meses. Então, essa frase que eu estou te dizendo, ela serve para absolutamente tudo. Pega aí o como eu consegui. Coloca a sua meta em tão pouco tempo. E repita isso constantemente. No nosso caso aqui, além de fazer isso. Eu coloquei essa imagem que eu te mostrei aqui. Eu, entre aspas, fraudei ela. Vamos dizer assim. Tinha lá 192 mil visualizações. Eu coloquei lá 2 milhões. Coloquei um valor maior de faturamento. E deixei aqui na tela do computador. Você viu aí como que realmente funcionou. Isso eu gostaria de compartilhar com você. E uma outra coisa. Eu quero te fazer um convite. Como eu disse aqui no início do vídeo. E estou te mostrando aqui. Para mim, realmente o YouTube é uma mina de ouro. Claro, se for falar assim. Ah, Fabrício, o que fez uma transformação completa em você? Mudança de mentalidade. Mas em ação. Um canal no YouTube. E a gente está fazendo. Estou criando. Vamos dizer assim. Um império no YouTube. A gente está produzindo outros tipos de canais. Enfim. Eu tenho alguns treinamentos que ajudam nesse sentido. Mas nessa semana. Eu vou criar um treinamento. Na verdade, ele já está criado. A gente vai lançar o treinamento YouTube para iniciantes. Qual que é o objetivo? É ajudar quem é do completo zero, zero, zero mesmo. Ou para quem está começando. Tem um canal com menos de mil inscritos. A chegar aos seus primeiros 5 mil reais. No YouTube. Os outros treinamentos que eu tenho. Mentoria. Eu falo de. Faça de 10 a 30 mil por mês. Mas isso, às vezes, é muito avançado. Para quem está começando. Não faz sentido. E os valores também são normalmente mais altos. Esse treinamento vai ser um valor menor. E realmente focado em quem está começando. Então, se você quer explorar. Vamos dizer assim. Essa mina de ouro. Que é o YouTube. Você vai entrar em um grupo de WhatsApp. Onde a gente vai fazer o lançamento. Nesta semana. Ok? Fez sentido isso para você? Fez sentido essa conversa? Toda essa conversa? Tudo isso que eu te mostrei aqui? Deixe um comentário. É muito importante para mim saber. O que você pensa sobre a nossa conversa aqui. É isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.